Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Na última sexta-feira, a 31, pintou a notícia de que o meio-campista Gustavo Campanharo rescindiu amigavelmente seu contrato com o Caiserespor, da Turquia. Agora, fica livre para acertar os últimos detalhes da transferência para o Internacional. O Inter tem até segunda-feira, a 3, para enviar uma lista para Comebol com os nomes dos atletas que vão representar o Colorado na Copa Libertadores da América. Depois dessa data, só será permitida a inscrição de novos jogadores a partir das oitavas de final da competição. Gustavo Campanharo é gaúcho e se encaixa no perfil buscado pela Comissão Técnica. O jogador chega para disputar vaga no meio-campo do Internacional. Até o momento, Gabriel Baralhas, Matheus Dias e Johnny não agarraram as oportunidades que tiveram e isso faz Mano Menezes coçar a cabeça para encontrar uma solução. A direção do clube já tentou trazer Gustavo Coelar, Lucas Romero, Gregori, Wellington, Fernando e Richard Rios. Porém, a negociação com nenhum deles teve avanço. O último, aliás, acertou sua ida ao Palmeiras. De acordo com a nota oficial publicada pelo clube turco, Gustavo solicitou a quebra contratual por conta dos desastres do terremoto no país, em fevereiro. O pedido foi avaliado e aceito pelos dirigentes. Nosso jogador de futebol profissional Gustavo Campanharo, que suou nossa gloriosa camisa em 90 partidas ao longo de 3 anos, comunicou sua decisão de retornar ao seu país com sua família devido aos desastres do terremoto em nosso país. Este pedido foi avaliado pela nossa diretoria e o contrato foi rescindido mutuamente. Agradecemos a Campanharo pelo empenho até aqui e desejamos sucesso em sua carreira. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.